Não, a água viva, ela tem uma toxina, a toxina dela causa queimadura, é diferente, certo? Já a toxina do lionfish, ele é uma toxina que ele entra na corrente sanguínea, certo? Ele vai intoxicar lá o sangue, porque quando a água viva a gente pisa, o lionfish não, ele espeta, ele espeta, aí injeta toxina, entra na corrente sanguínea. Felipe, acabei de falar, se você encostar, ele não tem espinho no corpo? É a mesma coisa que você espetar uma agulha no seu dedo, na sua mão, no seu pé. Então, quando o espinho espeta, ele solta a toxina, aí a toxina entra e cai na sua corrente sanguínea. Tá? Bom, então vamos lá. Se não me engano, ele é originário da... México, né? Acho que é do México, o lionfish. Ele é bonito, ele é diferente, mas ele é perigoso. Não, a defesa dele é do fim, tá? Bom, gente, vamos lá. Exercício 6. Nós temos os 4 grupos de plantas e ABCD são características, então nós vamos associar quem e quem. Nós vamos responder por letras. Quem for A, é angiospernos. Quem for G, gêminospernos. Quem for P, é C, é C. Quem é bíblico da letra A. Peraí que eu vou respondendo aqui pelo... Vou só colocar aqui do lado. Letra A, plantas que não tem vasos condutores. Ó, falou que não tem vasos condutores. Quem é a única planta que não tem vasos condutores? Briófitas. É pequenininha. Briófitas. Tá? Então, letra A... A letra A é B. Letra B. Plantas com sementes e flores frutas. Falou flores, sementes e frutas, só pode ser quem? Angiospernos. C. Plantas com vasos condutores e sem sementes. E é... Inverso ombriado. É a cíperidó. E letra D. A. Falou estróbilo. Gêminospernos. Ah, então, sequência D, A, C, G. Sete. Um morro na beira da estrada sofreu deslizamento do solo após fortes subas. Isso fez com que a pista ficasse interditada, causando vários transtornos. Para evitar novos desastres desse tipo, os quais podem até mesmo ferir pessoas, buscar alternativas para prevenir a erosão do solo e consequente deslizamento. Evitar esmatamento, D, para evitar esse deslizamento. No mesmo lugar. Não tem que ter vegetal em cima, né? Porque a planta segura a terra. Mas é qualquer planta? Não. Seriam plantas o quê? E raízes profundas. E ramificadas. E entrelaçam o solo. Alternativa? D de doce. D de doce. Oito. Olha só que interessante essa notícia. Figura certa no prato da maioria dos brasileiros? O feijão. Calma. Você não vai ficar sem os principais alimentos de tomo. Foram apenas alguns grãos do Brasil. Em seguida, o viagem até o Banco Global de Sementes tem inúmeros tipos de grãos de todo o mundo. Ou seja, lá é um centro de pesquisa que tem guardado sementes de várias espécies do mundo inteiro. São bem guardados, reservados em embalagens, que ficam a uma temperatura de 20 graus negativos, ou seja, menos 20 graus. Por que tudo isso? Para impedir que as sementes estragam, tá? O Banco Global de Sementes tem capacidade para armazenar 4,5 milhões de amostras de sementes. Muita coisa, né? E é considerado o mais seguro do mundo. Sementes guardadas lá podem resistir por mais de mil anos. O local é protegido contra terremotas, instintos e explosões nucleares. Olha que legal, é estrutura, né? Letra A. Que grupo de plantas não são representadas no banco de sementes? Qual daqueles quatro grupos de plantas que não entram nesse grupo de... Piterióficas, Piterióficas... Piterióficas... Muito bem, então, respostas... Piterióficas... E... Piterióficas... Como se escreve Piterióficas? Só com o texto de vocês, tá? Letra D. Qual a importância de guardar as sementes nesse banco? Nesse lugar? Não, sabe? Em primeiro lugar? Garantir, né? Garantir alguma coisa. Mas garantir o quê? Hã? Garantir... Não, gente. Vamos voltar na aula. Eu não falei que é a semente? É o potinho de ouro da planta, né? O que tem dentro da semente, não é o embrião? Esse embrião gera o quê? Uma nova planta, né? Então, vamos voltar na pergunta. Qual a importância de ter esse banco de sementes aí, guarda? Em dois. Isso aí. Perfeito. Garantir... Garantir e preservar a espécie. Vamos supor que uma determinada espécie de planta entrou na lista de ameaças de extinção. E aí, ela entrou na extinção. Se eu tiver a semente dela guardada lá nesse lugar, eu posso introduzir essa espécie de novo também? Por quê? Porque eu tenho a semente guardada lá. Se uma determinada planta desaparecer, entrar na ameaça de extinção, eu posso reintroduzir ela, tá? E também é importante para pesquisa genética das espécies. Então, garantir e preservar as espécies. Só? Só. Só. Número 9. Oi? Ararinha azul, oficialmente, ela está extinta no ambiente. Eu tenho a espécie em cativeiro. Certo? Os animais, o Jonathan, é diferente das plantas. Animais que são... Os corpos que eles nascem em cativeiro, são criados em cativeiro, dificilmente ele vai retomar o seu instinto no ambiente. Por quê? Porque ele já... Ele não nasceu e foi criado de forma natural. Entendeu? Então, ele não vai desenvolver aquele instinto natural dele. Certo? É diferente, por exemplo, aqui em Campo Grande, não sei se você já ouviu falar, tem o craso. C-R-A-S. O que é craso? Centro de Reabilitação de Animais do Velho. Então, por exemplo, achou lá uma arara, uma onça lá, no Miranda, sei lá, machucada. Eles pegam, resgatam esse animal, levam para trás. Esse animal vai ser tratado, se ele estiver doente, alguma coisa de fim, né? Ele vai ser tratado, até ele ficar 100%. Aí eles vão pegar esse animal e devolver, tá? Voltar, devolver. Agora, você pegar um animal lá no craso, no zoológico, por exemplo, ou no centro de pesquisa. Vamos pegar aí uma onça. O corpo nasceu uma onça lá no centro de pesquisa. A oncinha cresceu. Se eu pegar essa onça e trazer aqui para o Pantanão, não vai sobreviver. Tá? Por quê? Porque ela nasceu de um ambiente que não é natural. Então, ela desenvolveu todo um comportamento que não é da forma natural. Então, por isso que animais que crescem, nascem em cateleiro, lá eles ficam atrás. Não, 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 perdão, a direita. No sentido da Mato Grosso, a direita. Certo? Não, ela foi tratada. Ela foi tratada num centro de pesquisa aqui em Goiás. Até em Goiás. Tem um grande centro de pesquisa e exerção ecológica aqui em Goiás. É referência mundial. Entendeu, João? Agora, a planta já é diferente. A planta, para eu evitar que ela desapareça, ou seja, a interstinção, tem esse banco, né? Esse banco genético dessas sementes que está no texto, tá? Chama banco de dados. Certo? Certo. Oi. É, é o único número. Exercício 9. Existem mais de 900 espécies de ginospermas conhecidas no mundo inteiro, contra 260 mil de angiospermas. E características onde os termos podem ser que justifiquem essa diferença? Doutros e valores. E... Hã? Doutros e valores. Muito bem. Presença de flores e frutos. Presença de flores e frutos e mais uma informação. Então, é a capacidade de se adaptar em qualquer ambiente. Então, resposta. Presença de flores e frutos e a capacidade de se adaptar em qualquer ambiente. Sim. De frio a deserto a clima menos, tropical, tá? Praticamente todos os ambientes do mundo, né? Dez. Observe as fotos das flores. Vou chamar assim. A flor do lado esquerdo é uma flor chamada de tanchado. Tanchado. E a direita é famosa, né? E bicho. Sobre... Nossa, essa flor é mais conhecida do reato, né? Não, mas eu já tomei o chá, né? O chá é de bicho, dizem que ele é bom para emagrecer. Tá de bicho, tá de bicho. Tá de bicho. Sobre elas, assinale a alternativa correta. Bom, as alternativas estão falando de polinização. Então, o tanchagem, como será a polinização dele? Olha o tamanhozinho da flor. Muito bem. A tanchagem é pelo vento. E o ibis? É uma flor mais aberta, né? É mais chamativa. É mais chamativa. Então, vai atrair quem? Polinizadores. Quem são esses polinizadores? A ver. São os incestes, né? Então, é a alternativa? Verde, bolo. Verde, bolo. A figura abaixo mostra a face inferior, ou seja, atrás da folha. Lembra aqueles pontinhos marrons que ficam atrás da folha? É, lembro. Essa folhinha aí é de que planta? É de samambaia. Todo mundo tem. É de uma? Samambaia. Samambaia é o quê? Qual dos quatro grupos é a samambaia? Piqueira e dofta. Como que chama essas bolinhas aí, atrás? Ponte. Esporte. Tá? O professor, a tablinha, a tablinha, a tablinha, a tablinha, a tablinha, a tablinha. C. O pauli. É o órgão da planta que fornece suporte. Além disso, ele, quando usado, sai de minerais, tem como transporta a seiva das folhas para os demais órgãos. A sinália, as informações corretas. Letra A. O caule das plantas é um exemplo. O caule muito resistente e duro. Plantas herbáceas são plantas pequenas. O caule dela é grosso, duro. Resistente? Não. É de árvores maiores, né? B. Pelos vasos condutores de seiva presentes no caule, passa dois tipos de seiva. Bruto e elaborado. Sim, tá? C. Há vários tipos de caules, inclusive aquáticos, de plantas aquáticas, que ficam suprimentos na água. Sim. Letra D. Assim como as raízes, algum tipo de caules armazena, reserva e é comestível. Exemplo, a batatinha. A batatinha é inglês, né? Exatamente. Então, é chique em todo mundo, menos na letra A. Bom, agora pega o CA. Vamos fazer a confirmação, né? Não, ó. Peraí. Vamos fazer a confirmação. É esse começo. Quase, dois, sete, ok? Ok. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, dezesse, vinte e um. Vou até vinte e quatro pra acelerar, professora, é vinte e cinco, não tá feita. Vinte e três. Ok. Vinte e quatro. Ok. Vinte e cinco. Não. Falei. C.A. Fá, página. Exercício doze. Fá, facinho. Exercício doze. Pessoal, não guardem a coxíla, se der tempo, eu vou usar. Exercício dois. É exatamente o que eu passei no rabino. Eu tenho os órgãos da plancha, raiz, caldo e folha. E do lado direito, as suas funções, tá? Então, vamos lá. Raiz. Raiz. Vamos começar do principal função. Fixar a planta. Fixação da planta. Absorção. 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 De água. Água e sais minerais. E reservas nutritivas. Repetindo. Função. Fixação da planta. Absorção de água e sais minerais. E reservas. Nutritivas. Nutritivas. Vamos repetir. Fixação da planta. Absorção de água e sais minerais. E reservas nutritivas. Calma. Fustentação. Então, em primeiro lugar. Sustentação da planta. Condução. Receiva. E. Reservas. Nutritivas. Repetindo. Repetindo. Sustentação da planta. Condução. Condução. Esteiva. E reservas. Nutritivas. Nutritivas. Folha. Meu lugar. Fotosíntese. Transpiração. e respiração. E respiração. A folha. Fotosíntese. vírgula. Transpiração. E respiração. Calma. Repita. Sustentação da planta. Vírgula. Condução de seivas. E reservas nutritivas. Número. 13. Vamos analisar. E ver quem está certo. Quem está errado. Sobre. As raízes. Tá? Informação. As raízes. Estão classificadas como. Faciculadas. Podem ser. Ser utilizadas. Em áreas de recuperação. Faciculada é assim. A raiz dela. Em áreas de recuperação. Que sóferos. E deslizamento de terra. Pois evite que as partículas do solo. Sejam levadas. Porque elas estão vivendo. Tá? Então como ela é assim. Ela fixa mais a planta. Então segura mais o solo. É. Então a número 1 está. Correto. Informação 2. As raízes aquáticas. Serve apenas para armazenar ar. Não. Não. Errado. 3. São exemplos de raízes aéreas. Raízes capulares. Envolve mãos de raízes. Raízes respiratórias. Extentação da terra. Não. 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 Ela é respiratória para captar o silêncio do ar. Tá? Então está errado. Somente a 1. Correto. A alternativa. A. 14. As trocas gasosas. São feitas por estruturas. Chamadas de estômago. Que fica na folha. E possibilita a entrada e a saída de gás. Levando-se em consideração. Se estiverem sempre abertas. As plantas perdem água. E a perda excessiva de água. É da nobre para as plantas. Tá? Ela não pode perder muita água. Afinal. Alternativa. Correta. Ó. Os estômagos. Eles são uma aberturinha. Parece uma boquinha. Tá? Então ele controla. Ele abre o pé. Ele controla a perda de água ali. Então, por exemplo. Em dias muito. Muito quente. Os estômagos têm que estar o quê? Aperto ou puxado? Puxado. Para evitar a menos possível perda de água. Porque está muito quente aqui. Qual é a alternativa que bate com o que eu acabei de falar? A alternativa. Em ambiente muito seco. Ela tem que estar puxada. É isso aí. Exercício 15. A 15 eu não vou escrever no chat, tá? Porque tem que marcar um X na tabela. Ó. A 16. Não sei se você observou. Ela é continuação da 12, né? Então vamos lá. A 15. Ele deu cinco informações. Você vai marcar no X. E essa informação corresponde a quem? Certo. Tem a ver com a folha, com o caule ou a raiz. Ou os três, tá? Letra A. Função secundária é o armazenamento de substâncias nutritivas. Na forma de carboidrato. Exemplo, mandioca. Exemplo. Carboidrato. A letra A é o álcool? A tatinha em inglês. Caule. Caule. Então, letra A. X no caule. X na raiz, tá? Letra B. Nela estão a maior parte dos estômagos. Falou estômagos, acabamos de falar no exército exterior. Quem tem estômagos? Folha. Folha. X na folha. Os chamados suculentos são capazes de armazenar água em plantas de milhão e secos. Quem armazena água dentro dele? Cáculo. Cáculo, né? E onde fica essa água? No caule. Cáculo. Suas células apresentam grande quantidade de clorofila, movimento verde, que é a capa de energia para realizar fotofins. Aonde que faz fotofins? A folha. Folha. X na folha. Pode ser modificada em brácteas e são coloridas para proteger a flor. Exemplo, margarida. Lembra que você diz, hein? A brácte é um exemplo de folha. Então, X na folha. 16. Continuação da 12, né? Agora é flor, fruto e sementes. Então, flor. A flor só tem... Ela tem, na verdade, duas ou só? Reprodução e atrair polinizadores. Então, repetindo. Reprodução e atrair polinizadores. Fruto. Primeiro lugar, proteção... Proteção da semente e facilitar a dispersão. Dispersão. Tem um animal físico nosso aqui, ele é muito importante, ele é dispersor, tá? É um fati, tá? O fati, ele gosta muito de comer a frutinha de uma palmeira que fica aqui de cerrado, chamado buriti. Tá? Então, o que ele faz? Ele pega o frutinho do buriti e ele acaba... ele enterra o fruto. Tá? Só que ele não volta a comer, porque ele esquece. E aí, o que acontece? Acaba o quê? Desenvolvendo a semente do fruto. E aí, nasce um novo buriti. Tanto é que, se você andar pelo cerrado, você pode ver. Tem um buriti aqui, tem outro aqui, outro ali. Mais ou menos, um perto do outro. Pra cá, né? É quatro. Sim. Semente. Qual é a função? Abrigar e proteger o embrião. Abrigar e proteger o embrião. Gente, cada semente, tem sementes que elas são bem exigentes em relação ao ambiente. Ela não brota assim, rapidinho. Em composição, tem outras sementes que, como eu falei na aula, né? A terra, tendo boa, tendo umidade, água, ela vai rapidinho. Exemplo. Comate, melancia, são sementes facinhos de brotar. Tá? Já o girassol, por exemplo, já é um pouco chatinho. A semente de girassol já é um pouquinho chatinho. Ele requer um solo muito bem perto, bastante água. Quando ele começar a brotar, tem que ser num lugar com bastante luminosidade. É, ele vai em direção. Exercício 17. Posso fazer assim, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Certo? Linha 1. A linha 1 é a parte feminina. Geralmente, a flor não tem um solo. Ela tem um conjunto dessa parte feminina. Isso daí é chamado de cartelos. Estão escrevendo no quadro, tá? Ó. Linha 2. Tá, eu volto, tá? Linha 2. Os fininhos aí do lado é a parte masculina da flor, tá? O conjunto dele chama estame. Gente, a maioria das flores, a grande maioria são hermacroditas. Ou seja, tem os cartelos e estame juntos, certo? Mas tem flores que tem só cartelos e tem flores que tem só estame, tá? Linha 3. Essa parte colorida, vermelha, bonita da flor, são as pétalas. Tem a faca. Uma folhinha embaixo das pétalas é chamada de... Sepalá. Escreve assim. Espera que eu e o Yudi tá na fruta, tá? Pensa 9. O fruto tem a função de proteger as sementes até o seu completo desenvolvimento, o seu amadurecimento. Favorece... Ah, 18, perdão. 18. Ó, pessoal do online, eu vou respondendo a sequência, tá? Banco de palavras completar na frase. As flores são formadas por folhas modificadas, as quais têm a função de... Pro... Elas são chamadas de cétalas de... Cétalas. 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 As cétalas, por meio da sua coloração, formas de tamanho, também atraem... Polinizadores. Polinizadores. As fruturas reproductivas são formadas pelo... E a parte masculina, no qual se produzem os grãos de fôlei. A parte feminina, que contém o... Ovário. Aí é a sequência, tá? Proteção. Pétalas. Polinizadores. O chame. Grande pólen. Carpelo. Ovário. Agora, fim dezenove, tá? O fruto tem a função de proteger as sementes até o seu completo desenvolvimento e amadurecimento. Escreva três formas pelas quais as sementes dispersam. Em primeiro lugar. Pelo... Vento. Tá? Pelo vento. Pela água... Pela água e por animais. Pela água e por meio de eliminação de animais. Pela água e por meio de animais. Ô, Barça, mas você tá pedindo três. Ah, põe aí esse aí, tá? Põe mais um. Gente... Ah, gente, dá um comentário. Ontem eu comprei lá no Comper pra experimentar. Tem um Comper lá perto de casa que tem melancia amarela. Muito legal. As sementes são pequenininhas, são poucas sementes. E a polpa dela é vinha amarela. Sabe aquele amarelo? Pou. Aí eu comprei um pedaço pra experimentar. Uma delícia. Não mudou nada. É o mesmo gosto. Então mudou a cor. A diferença que eu achei ela mais doce. Ah, é a mini, né? Qual é o Comper pra você? Tá? Muito legal. É o mesmo gosto de melancia. Não mudou nada. A diferença é que eu achei um pouco mais doce. e o bom que é menos semente. Olha, vai adiar. Eu não sei se todos os Comper tem, mas o Comper perto da minha casa tem, senão eu comprei. O que é de novo? Oi? É mandaré? Não. É mandaré, né? Não, é o São Francisco. Eu comprei. É verdade o que? Que é melancia o que? Não sei, não sei. Eu sou a professora. Eu não sei o que? Não, não sei o que. Eu não tô entendendo o que eu falo. A melancia é 10, não sei semente. E que é da pessoa? Não, não sei semente. Não, não sei semente. Ela tem semente, sim. Ela tem semente. Tem, porém, menos. Porém, bem menos do que a melancia normal. Eu comprei, gente. Muito gostoso, Melancia. Bem docinho. Eu gostei que é pouca semente, né? Próxima vez eu vou comprar de novo. Tá? 20. Assim como tem a uva sem semente. Porém, mais clara. Mas é uma beleza. 20. Observe a imagem. Identifique o que eles representam e quais são as coisas diferentes. O que é essa imagem? Todo mundo é o quê? São frutos. E todos eles têm sementes. Então, não, peraí. Resposta. São frutos. Vai, gente. Ponto. Resposta. São frutos. Aí a segunda pergunta. Quais são as diferenças e semelhanças? Então, você vai escrever assim, ó. Diferença. Diferença. Não. Põe aí. Abacate e... É, tem a ver se também também. Abacate e mamão são frutos carnosos. São frutos carnosos. Carnosos? Deve ser assim. Diferença. Dois pontos. Abacate e mamão são frutos carnosos. E... Verdadeiros. Eu, particularmente, não gosto. Eu como. Se você colocar aqui, eu como. Eu como. Eu como. Mas tem mamão que eu não preciso. Tem gente que não precisa. Ah, continuando. Então, frutos carnosos e verdadeiros. E a vagem é um fruto seco. Põe assim. Fruto seco. Fruto seco. Agora, semelhança. Vou repetir. Fruto, fruto. Ponto. Diferença. Abacate e mamão são frutos carnosos e verdadeiros. E a vagem é um fruto seco. Ponto. Semelhança. Todos esses frutos são originados no ovário da flor. Do ovário da? A flor. Ai, peraí que eu escrevi tudo errado. Peraí. Oxidivador. Ó, eu tô meio anjo sem gato, mamão. Mas se você colocar aqui um pratinho, não. Como? Não é aquela fruta, não é aquela fruta, assim. Não, não é. Não, não. Não, não. Não, não. Não, abacate não tem como. Tem que comer com açúcar. Não dá pra comer sem açúcar. Nossa, abacate é maravilhoso. Não, não dá pra comer sem açúcar, não. Não, não dá pra comer sem açúcar, não. Eu, particularmente, como abacate com açúcar e limão. Limão? Limão, ó. Uma delícia. Maravilhosa, abacate. Maravilhosa. Ô, mulheres da sala. Abacate é maravilhoso para o... Cabelo? Cabelo. Eu vou comprar um abacate. Tá, você pega. Abacate também, tá bom. A bici. Hã? A bici. 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 A minha mãe come mamão Todo santo dia E abacate, ela come abacate com farinha E porque era bom Dica de receita, gente Você vai pegar Pode ser um saborzinho, tá? Você vai pegar Num prato Você vai pegar metade de um abacate Você corta no meio, né? Você pega essa metade aqui Essa metade aqui Você raspa, amassa ele bem Amassa com garfo bem Ele vai ficar com uma faca Certo? Aí você vai pegar essa papinha do abacate E você vai raspar, colocar no potinho Pra coar E aí você coloca um pouco De aquele creme De cabelo pra hidratação Não é condicionador É aquele de pote Que é creme de hidratação Tá? E aí você mistura bem Aí você pode adicionar mais coisas Eu geralmente faço assim em casa Eu adiciono Babosa Lá em casa tem Tem pé de babosa Pode colocar óleo de coco Pode colocar A menina que eu vi Ela fica mais grande É, mas ele não dá certo mesmo Você pode colocar um fiozinho De azeite Não, né? Tá? Um fiozinho aqui Você pode colocar óleo de coco Eu tenho medo de fazer Aí você vai mexer bem Mexe bem Ele vai ficar tipo uma pasta, né? E aí você vai passando E massageando no cabelo Tá? Quanto mais massagem você fizer Melhor Então você vai massageando bem Só que antes de você passar A gente lavou o cabelo antes Lava o cabelo com shampoo normal Com condicionador Tá? E aí você pega Seca um pouco o cabelo Pega essa pasta aí que você fez E vem passando E massageando bem o cabelo Aí o que eu faço em casa? Eu deixo ele em repouso Aí eu passo um copo assim no cabelo Só toca de banho Eu ponho essa toca E deixo Quanto mais tempo melhor No mínimo 30 minutos Tá? Você pode fazer isso daí Uma vez por mês É maravilhoso Muito bom, tá? Ó, quanto mais coisa você misturar ali Aquela pasta, melhor Ó, eu Mais em quando eu compro Na loja de cosméticos Aquelas ampolinhas Umas ampolinhas assim De vitamina Eu comprei duas Eu vou fazer Aí eu misturo ali Você pode colocar babosa Você pode colocar óleo de coco Você pode colocar um friozinho de azeite Um friozinho Eu tenho medo do meu cabelo Não, não fica Gente O cabelo tem que tomar denúncia Tá? Você pode fazer essa receitinha Fazer aí uma vez por mês Duas vezes por mês Melhor ainda Mas uma vez por mês Pode fazer que eu faço Tá? Agora o abacate Tirando pro cabelo Ele é um excelente fruto Ele tem umas propriedades nutritivas Maravilhosas Tá? Tá? Tem Tem Oi Ninguém pode usar Porque cada cabelo tem uma característica Já Eu 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 O Abacate Também Ele é muito rico em fibra Então ele é excelente pro funcionamento do intestino Você pode consumir ele puro Eu lá em casa a gente gosta muito de vitamina Bem geladinho Verdade Eu misturo o abacate com uma maçã Né? Agora de banana Maçã Você pode misturar com uma maçã Você pode bater só o abacate Ou você pode bater o abacate com uma maçã Ou o abacate com uma banana Só Não mistura outros frutos Tá? Eu particularmente eu gosto dele bem geladinho Eu gosto muito Eu jogo uma pedrinha de gelo Né? Bate E ele sustenta pra caramba Uma vez eu fiz um café da manhã Eu faço nenhum cheque na escola Sustentou meu estômago quase a manhã inteira Tá? E ele é rico pra intestino Ninguém tem probleminha aí de ir no banheiro Ele é ótimo Número 21 21 21 Mas pro cabelo você vai ver Maravilha Gente, que planta fedida Eu, eu Eu, eu Gente Mas ela é uma Ela é uma Uma A babosa Ela tem propriedade medicinais Excelente É Não Ela é medicinal Não vai poder Exercício 21 Exercício 21 Analise a imagem A foto Retrata A foto da esquerda Retratada Não, perdão O que está Retratado na foto da esquerda E por que eles podem se transformar No que está representando na direita Qual é o processo registrado na foto da direita E quais são os esquisitos necessários para o seu corpo Nossa, três perguntas em uma Vamos por parte O que é retratado na foto da esquerda Feijão 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 Segunda pergunta Por que eles podem se transformar na foto da direita Muito bem Eles apresentam embrião dentro da semente Eles apresentam embrião dentro da semente Terceira pergunta Quais são os requisitos necessários para que ocorra a imagem da direita Não Solo 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 bem fértil E com boa Umidade Então repetindo Primeira pergunta A resposta é grãos e feijão Segunda pergunta Eles apresentam embrião dentro da semente Vírgula terceira O que eles precisam Solo bem fértil Com boa Umidade Tá Número 22 Leia o texto abaixo Identifique O que é O X aí no texto Tá Um dos principais mecanismos de sobrevivência das plantas daninhas Em ambientes constantemente perturbados É a alta produção de sementes Esses possuem geralmente alguns mecanismos X O qual contribui para a perpetuação de espécies nos cultivos agrícolas X pode ser caracterizado pela ausência temporária da germinação Mesmo quando em condições adequadas de socorrência Isso permite que inúmeras espécies vegetais sobrevivam às adversidades Sobretudo aquelas que dificultam ou impeçam o seu crescimento vegetativo O que seria o X? Ó O X pode ser caracterizado pela ausência temporária de germinação Eu falei Enquanto a semente não germina Ela fica em fase de? Bingo Então resposta X Você vai colocar X é igual Dormência Se ela não germina, ela fica no estágio de? Dormência Dormência Tá? Pessoal, presta atenção aqui Presta atenção Quem? Alguém aqui se perdeu? Você se perdeu aí, né? É, meu Você se perdeu aí alguma questão Qualquer Não, ali, ó Aqui Existei Qualquer Semente Ou Qualquer Semente Abrigar E proteger o embrião Para hoje, ô João Põe aqui o ó Alguém mais perdeu? Pessoal, tá tudo feito aqui pra mim Peraí só um pouquinho, Matheus Peraí só um pouquinho, Matheus Peraí só um pouquinho 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 Sexta-feira, vocês viram o recado no grupo. Sexta-feira vai ser a entrega do boletim e recolhimento desses materiais. Volto a repetir, principalmente o pessoal do online. Nós fizemos a correção do material do primeiro trimestre, teve que a gente tirou zero. Zero de apostilas e zero de certo. Por quê? Por quê? Simplesmente entregou o material para a escola em branco. O trimestre inteiro. Como assim? Como assim, em branco? Se nós temos aulas semanalmente, né? Se a gente faz correções na aula. Né? Então, gente, tomem cuidado. Tomem cuidado com esses detalhes. E não tem desculpa de falta, né? Não tem desculpa de falta. Existe o WhatsApp, existem aulas gravadas, tocadas? Existe aulas gravadas, né? Não sei. Pessoal do online, alguma pergunta? Eu acho que estou online, professora. Tem uma pergunta. Alguém tem mais dica de receita de tempo? Ó, pessoal, falta 20 minutos, né? Não posso liberar. Abacate. Eu vou fazer aqui que a gente acabou postindo o C.A. Maisena, eu nunca vi. Professora, o que a gente vai fazer agora que a gente terminou postindo o C.A.? Não tem mais nada para fazer. Vamos ficar aqui na aula, tem que ficar na aula, tá? Pelo menos eu posso sair daqui e fazer outra coisa? Espera aí um pouquinho, Matheus. Tchau, tchau. Obrigada. Matheus, pode falar. Então, professor, voltando a minha pergunta. Pode falar, Matheus. Pode fazer outra coisa, já que já terminou tudo. Não. Não? Fica parado. Então, apostila, página 40. O que tem na página 40, professor? Peguem apostila e abrem na página 40. Abre, professora, e aí? Peguem o caderno. No caderno, você vai escrever assim após a foto. Vai escrever assim, ó. Atividades... Dois pontos. Conexões. Página 40. Página 40. Página 40. Segundo. Pessoal, nessa atividade para fechar, eu não tinha visto ela. Ele falou assim para a gente fazer uma pesquisa. Vou fazer por aqui, tá? Para não fechar aqui. Ele falou assim, faça uma pesquisa sobre uma árvore, uma flor e um fruto símbolo da nossa e um fruto símbolo da nossa. Então, você vai escrever assim, ó. Pula uma linha e escreve. De caneta ou lápis. Pode ser lápis, tá? Ok. Você vai escrever assim, ó. Árvore e flor vamos jogar juntos, tá? Então, você vai escrever assim. Árvore... E flor vai ficar juntos. E flor. Qual é a árvore por símbolo da nossa? Qual dos IP? IP? Amarelo. Então, você vai escrever assim, ó. IP. IP. A. Amarelo. O que é o som? Você vai escrever IP amarelo. O que é o som? 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 O som está achando aqui, ó. O som está achando aqui. Bom, o que a gente pode falar disso, tá? Só duro, 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 duro. Peraí, deixa eu achar aqui o site. Deixa só. Árvore, reporte, reporte, médio a grande. Você vai escrever árvore e flor, dois pontos. Na frente você vai escrever assim. Não. Árvore e flor. Dois pontos. Árvore e médio e grande. E grande, forte. Na altura. Foi? Abre o parênteses, escreve 15 a 30 metros de altura. Fecha o parênteses, continua. Apresentam. Semente. Alada. Alada. E aquela semente achatadinha? Bate o vento, ela volta, tá? Alada e germinação, sim. Bom. É isso. Agora são praticamente a mesma forma. Foi aí. Flores. E germinados, e agora, Priscila? Alada e germinação, sim. Flores. Hermafroditas. Flores hermafroditas. Flores hermafroditas. Flores hermafroditas. Flores hermafroditas. E unidas. Em conjunto. E germinação, sim. Bom, continua. As flores hermafroditas. As flores são hermafroditas e unidas em conjunto. Hermafroditas e unidas em conjunto. Flores hermafroditas. Virgul. Seus polinizadores. Seus polinizadores. Aonde você parou? Aonde você parou? Invidas em conjunto. Ponto. Continua. Seus polinizadores. São. Ovelhas. São o que, Priscila? Aselha. Atoque. Seus polinizadores. Vírgula. Flor. Beija flores. Beija flores. E venço. E. Sua. Coloração. É sua coloração? É. Coloração, gente. Coração. 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 Vai. Ai, gente. Foi o que eu falo. Pelo amor de Deus. Coração. É. Sua cloração. Vai de. Junho. A. 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 Linha. A. A. Gente, eu não vou ficar repetindo, não. Pronto. Pula uma linha. Você vai escrever. Qual é o fruto típico daqui? É uma açaí É uma açaí É uma açaí Você é um avião Bora não Qual é o fruto Cípico daqui? Eu particularmente não gosto Não vou falar Você tem que saber Eu falei Bora não Não vou falar 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 Eu posso falar Eu posso falar Eu sei três Eu sei três Do Brasil Bora não É da região norte É do Brasil É da região norte Eu tô confuso Eu acho Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Não vou responder Fala É um avacatí É um avacatí É um avacatí A mão A mão A mão É tipo É um avacatí Também Mas não é isso Que eu tô falando Fala Não fala Não fala Boa Vira 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 Então, Moraes, esse que você falou é daqui também, tá? Mas não é dele que eu tô falando. Acho que é Buriti, 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 Buriti. Pelo amor de Deus, gente, esse fruto é mais conhecido que foi reais. Buriti, professora, Buriti. Buriti, Buriti, Buriti. Pula uma linha. Escreve fruto. Dois pontos e vai escrever. 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 P... 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 Dois pontos. Vamos lá. Ai, gente, não vou repetir, não. Já tá doendo minha garganta. Vamos lá. Olha aí. Fruto. 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 Eu queria ter que ir. Eu queria ter que ir. Eu queria ter que ir. Em forma de caroto com espinho. Com espinho. Com espinho. Com espinho. Em novembro a janeiro. É muito utilizada na culinária. Regional. E também é utilizado em... E também é utilizado em forma de licor. Licor, licor, bebida, licor. Licor e em... Conserva. Professora, mostra... Como você não sabe? Você acabou de falar que não fazemos... Então, a gente vai comprar roupa no supermercado. Pessoal, pessoal do online, beijo, boas férias, tá? Até o retorno. Obrigado, Tro. Obrigado. 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 Obrigado.